Governo do Estado decide não participar do Dia de Minas e a programação do aniversário de Mariana é reduzida. E você vai ver também aqui no Plano Aberto. Campanha promovida por estudante da UFOP busca reduzir o consumo de sal nos restaurantes da Universidade. Oficina promovida pelo Festival de Inverno discute política com desenhos, cartazes e faixas. E a agenda cultural de hoje traz as atrações do último fim de semana do Festival de Inverno. Olá! No próximo sábado, dia 16, a cidade de Mariana completa 320 anos. Esse ano, a programação de aniversário vai ser um pouco diferente dos anos anteriores. O Governo do Estado não quis participar do evento. O repórter Felipe Barbosa traz os detalhes. O tradicional Dia de Minas, evento que transfere simbolicamente a capital do Estado para Mariana, este ano não terá apoio do Governo Estadual. Em nota, o Governo afirma que não vai participar da solenidade em respeito às vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco, tragédia que aconteceu em novembro do ano passado. Mesmo sem o apoio do Estado, a Prefeitura de Mariana vai realizar o evento. E ele acontece no próximo sábado, dia 16 de julho, aqui na Praça Minas Gerais, a partir de 10 horas da manhã. Serão distribuídas 25 medalhas para pessoas que, de alguma forma, contribuíram para a cidade. Também na programação, vai ter uma missa em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Essa celebração acontece um pouco mais cedo, às 8 horas da manhã, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que também fica na Praça Minas Gerais. Voltamos ao estúdio. A Prefeitura de Mariana confirmou nesta quinta-feira que também haverá shows em comemoração ao aniversário da cidade. A programação completa você encontra no site pmmariana.com.br. E atenção pais, esse ano, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite será realizada em setembro. A imunização, que geralmente acontece em agosto, foi adiada por conta da Olimpíada no Rio. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança de data não representa um problema, já que o país está livre da doença desde 1990. Vale lembrar que devem ser vacinadas crianças de seis meses a cinco anos de idade, que ainda não completaram o plano de prevenção, que é composto por três doses injetáveis e mais duas de reforço em versão oral. E ainda na área da saúde, uma campanha que começou essa semana na UFOP, busca alertar para os riscos do excesso de sal na alimentação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro consome por dia mais que o dobro de sal recomendado, que é de cinco gramas. A campanha foi desenvolvida por uma estudante do curso de nutrição. As ações começaram pelo restaurante universitário do campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, e contam com a distribuição de material gráfico e com orientações para os frequentadores do RU. Bom, desde o início do estágio eu tenho observado que o consumo de sal aqui na universidade é bastante elevado. Esse sal de adição do pacotinho que o pessoal utiliza, bastante. Então vai um, dois, três pacotinhos. Sendo que as preparações do RU já contém a quantidade suficiente de sal. O consumo elevado de sal pode levar a várias doenças, como doenças renais, doenças cardiovasculares. E como hoje em dia as pessoas já tem uma tendência maior a desenvolver essas doenças, devido ao fator genético, já que a maioria da população já possui essas doenças, então o objetivo mesmo é conscientizar para poder evitar isso no futuro. Substituir por temperos mais naturais, como salsinha, cebolinha, orégano. Então o Brasil é muito rico em, como é que eu vou dizer, esses alimentos. E fazer a substituição é muito importante e muito mais saudável para as pessoas. E a campanha segue durante todo o mês de julho no restaurante do campus da UFOP em Ouro Preto. Mas a intenção é levar a ação para os RUs de todos os campi da universidade. O Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana termina no próximo fim de semana, cheio de atrações. Confira na nossa agenda cultural. Veja as atrações culturais do último fim de semana do Festival de Inverno. O trio de violões e vozes Trejeitos, formado por Luísa Gaião, Pedro de Gramom e Vitor Fernandes, se apresenta sexta-feira no Centro de Convenções de Ouro Preto. O espetáculo vai começar às oito da noite e a classificação é livre. No sábado, vai ter a apresentação do espetáculo Histórias de João Grilo Chicó, baseado na obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. A peça conta as fábulas dos personagens que saem em busca de aventura pelos quatro cantos do país. A apresentação vai começar às cinco da tarde, no Largo do Rosário, em Ouro Preto. No domingo, os palhaços de Esprósio e Dande animam o público com o espetáculo Galanteio para Quem, feito pela companhia de circo-teatro que está hoje. A peça vai começar às cinco da tarde, no Picadeiro da Lana do Círculo Atrilho, que fica na Praça da Estação, em Ouro Preto. Também no domingo, o Césio Mariana recebe o espetáculo Jardim de Pedra, realizado pela cômica companhia de teatro. A peça conta a história de quatro jovens que caminham em busca de seus sonhos e no meio do caminho se deparam com os mistérios e os percalços do amadurecimento. A apresentação será realizada em dois horários, às cinco da tarde e às sete da noite. A classificação é de 12 anos e o ingresso custa R$ 10. É, e uma das oficinas do Festival de Inverno propõe debater o atual momento político brasileiro por meio da criação de desenhos e gravuras que vão formar cartazes e faixas. É a arte como ferramenta de expressão e mobilização social. O repórter Felipe Barbosa acompanhou os trabalhos. Confira! A arte e as suas manifestações. Foi com essa ideia que a oficina do Festival de Inverno Desenhação e Monotipias, ação promovida pela Fundação de Arte de Ouro Preto, transformou as atuais discussões da sociedade em papéis e cartazes, trabalhos que, posteriormente, vão ganhar as ruas. A nossa intenção era trabalhar algumas técnicas de desenho e da monotipia, uma das técnicas da gravura, para a gente discutir situações políticas atuais e levar essa discussão através da arte para as ruas de ouro preto. Tanto podem ser desenhos como frases, e a nossa intenção é trabalhar frases mesmo que estão circulando na mídia brasileira, seja a rede social na internet, seja na televisão, apontando a situação política que a gente está vivendo. A oficina, a proposta dela é unir a arte com relação à política atual do nosso país. Eu acho que, através da arte, e principalmente a arte plástica, te dá uma oportunidade de se manifestar de várias formas, contra ou até mesmo a favor das coisas que estão acontecendo. Levar para as ruas essa discussão política sobre várias questões, a própria situação política do país em si, a questão do feminismo, a questão de várias minorias e preconceitos, enfim, tudo que envolve a nossa vida cotidiana e que está em pauta na nossa sociedade atualmente. Para se expressar política e socialmente através da arte, pensar em qual técnica usar é importante. A monotipia surgiu na China, quando eles procuravam uma maneira de mostrar o repetitivo. Eles queriam a impressão gráfica, o jornal surgiu com a gravura. E aí eles começaram a fazer vários testes. E um dos primeiros testes foi a técnica da monotipia, onde você pode inserir qualquer objeto na tinta gráfica, para que possa surgir o negativo do que você fez. Essa é, a priori, a técnica da monotipia. É uma técnica única, o próprio nome já diz, mono, única. E você consegue trabalhar com ela, assim, de inúmeras formas, inserindo vários objetos e brincando mesmo com a sua criatividade, conseguindo fazer trabalhos, assim, de uma expressão que condiz com tudo que você quer dizer, como é o que a gente está querendo nessa oficina, mostrar o nosso momento atual. E nós vamos usar a monotipia para reivindicar coisas novas nesse momento atual nosso. A Natácia, participante da oficina, já pensou no que expressar nos desenhos e gravuras. Eu acho que, na verdade, primeiramente, o Fora Temer, eu acho que está... Existem coisas maiores, a gente está pensando aqui num universo de ouro preto, mas existem coisas maiores que estão aí, sim, ditando os rumos que a gente vai tomar. Então, além dessa colocação em instância maior, o Fora Temer, eu penso em, cadê as árvores nas praças, um canteiro em cada canto. É, e os trabalhos produzidos na oficina serão levados à Praça Tiradentes, nesta sexta-feira, dia 15, a partir de duas da tarde. Os organizadores da oficina convidam a população de ouro preto para participar dessa intervenção. Quer rever todas as notícias sobre o Festival de Inverno? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com.br A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto